Música Queridos amigos da PVR, é sempre uma alegria estarmos juntos. No ar, programa em pauta. E olha só, programa em pauta de hoje, recebo aqui um apaixonado por teatro, por cultura, curta-metragem, Christian Hilário, lá de Tu. Vale a pena conferir. E falando em Tu, vamos conhecer as belezas, a gastronomia. Recebo aqui o secretário Vinícius Salton, que é secretário de Turismo, de Lazer e Eventos. Tudo isso você acompanha agora, no programa em pauta que está no ar. Não saia daí, confira conosco. Música 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 Com esse ritmo gostoso da Mad Dog Blues, no ar, programa em pauta. Um abraço carinhoso a você que nos acompanha pelo canal 23 da NET, aqui em Sorocaba e Votorantim, canal 26 da NET, Itapetininga, Itu, Salto, Salto, Tietê, Montemor, e a todos que nos acompanham também pela grande rede, pela internet, sejam bem-vindos, mais de um milhão de telespectadores, no ar, programa em pauta. E olha só, recebo aqui carinhosamente, Christian Hilário, um apaixonado por teatro. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, eu agradeço o convite de vocês, é uma honra estar aqui com vocês, Jorge. O prazer é todo nosso, quem ganha com isso são os talentos que nós temos por essa região, gostamos de divulgar, de avançar e receber pessoas que têm história. Obrigado. Conta pra gente como é que surgiu essa paixão pela arte, pelo teatro. Começou na escola, né, desde pequeno, eu vi as pessoas fazendo teatro na escola e eu achava assim, ah, não é pra mim, não vou conseguir fazer teatro, né, porque as pessoas, davam texto, né, estava diretor, estava coordenador, o mundo lá e falou assim, Christian, tem um personagem pra você, pra você montar, né, um espetáculo aqui na escola. E aceitei a proposta. Peguei o texto, o texto tinha 40 páginas, eu olhei assim, não vou conseguir, não consigo decorar uma prova com cinco questões, às vezes tem que colar, tem que ficar procurando a resposta, você vai encarar isso, né. E aí eu decorei o texto em um mês, mais ou menos, fui pro palco, que era um festival que tinha em Itu, né, que era o PET, Festival Estudantil, e tinha umas 300 pessoas, que todas eram escolas também, participando, e aí eu vi o pessoal aplaudindo, todos de pé, dando risada, aí eu percebi, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer teatro, e eu comecei, e não parei mais. Olha, só essa sua primeira resposta aqui, já está aqui um leque para um programa inteiro. Primeiro, a questão das escolas. Escola é um local de semente, de produzir frutos para o teatro, é isso? Sim, sem somente dúvidas. As escolas e as igrejas também, não é isso? Sim. Onde incentiva essa cultura. E você falou desse lado, sim, dessa valorização, que é importante, né? Muito importante. Graças ao teatro, eu cresci num bairro meio perigoso, até em Itu, um bairro de periferia, e a gente via muitos amigos se perdendo em coisas erradas. E o teatro acabou me levando para outro lado, porque você vendo, no meio desse convívio, você acaba fazendo coisas não legais, que facilita para você no dia a dia. Se você tem cultura na escola, tem cultura no seu bairro, isso te possibilita fazer teatro, isso ajuda bastante, como me ajudou, porque hoje eu me vejo fazendo teatro, hoje. Eu me formei em Educação Física, uma série de coisas, mas tem amigos que fazem outras coisas, tem amigos que dão partilho, se foram, porque escolheram opções erradas, e eu escolhi o teatro porque a escola me proporcionou isso. Agora uma curiosidade, não sei se você vai lembrar, mas eu acho que vai. Você falou que o primeiro personagem, 40 páginas, foi na escola, você lembra qual foi esse personagem? Lembro. Qual foi? Lembro. A coordenadora chegou assim e falou, é o personagem que você vai fazer, é de uma mulher, uma empregada, e eu fiquei bem assim, abismado, será que eu vou conseguir fazer? E fiquei aquele medo, o que as pessoas vão pensar? Eu fazendo uma mulher, 20 anos atrás, no colégio, não vai pegar, não vai ficar legal. Muito pelo contrário, passou uma tranquilidade, me explicou como que funcionava, porque eu não conhecia nada, e ela falou assim, encara, tente pelo menos, arrisque, não fale não de imediato, sem você tentar. Aí eu peguei, decorei as 40 páginas, que eram um dos personagens principais, fiz uma empregada, que era uma mulher. Foi destaque? Foi, foi destaque, e aí deu certo, a plateia adorou, todo mundo veio, aplaudiu, veio dar os parabéns, e a partir daí eu disse, não, quero fazer mais teatro, quero fazer teatro, eu vim para São Paulo, tem uma série de coisas que aconteceram na minha vida depois disso. Como marca, como marcou a sua vida? Eu tinha certeza que você não ia esquecer. Por que eu quero falar para as pessoas, que incentivem realmente, descubra o talento que existe em cada pessoa, o exemplo que o Christian passa para a gente aqui, é fenomenal. Parabéns por ter aceito. E hoje, você também gosta de cinema. Também gosta de cinema também, nós produzimos, o teatro nós mesmos, virou uma grande companhia, e eu curto cinema, bastante cinema. E fui para São Paulo, depois disso, em Itu, eu quis me aprofundar, e fui para São Paulo fazer curso de teatro, especializar, fazer uma série de coisas. e nesse tempo para cá, comecei a descobrir o outro lado, que é o cinema, que são curtas-metragens, que são testes que rolam em São Paulo, muito legais, e a gente faz testes para fazer produções, para apresentar. E aproveitando essa linha sua, por que você acha que os curtas-metragens não fazem tanto sucesso assim no Brasil, não tem tanta divulgação? Por quê? Dois motivos. Um, falta um pouco mais de investimento. Falta um investimento, e até o governo, até mesmo, incentivo a curtas-metragens. Tem muito curta bom, tem muita coisa legal acontecendo. O cinema brasileiro deu um boom, tem muita coisa legal, só que está na mão de grandes produções. Às vezes o pequeno, não tem tanto destaque assim, de curtas-metragens, de filmes, para poder lançar em grandes redes, no cinema, mas falta um pouco mais de incentivo, até de governo, leite incentivo, para poder dar um boom assim com os curtas-metragens. Aproveitando aqui, até uma correção da minha parte, você tem um trabalho muito voltado a Itu. Você já falou Itu no começo aqui, para o público geral, mas também você tem um trabalho comunitário lá, não é isso? Isso, exatamente, isso mesmo. Nós temos um teatro na Itu, onde a gente costuma, tem aulas de teatro, da mesma forma que eu fiz teatro na escola, e foi fundamental até, para o meu crescimento, desenvolvimento pessoal, profissional, nós fazemos isso lá na cidade de Itu. Então, nós temos um espaço, que é no Lean Center, onde a gente costuma dar aula em teatro, para infantil, adolescentes, e adulto também. E tem cursos improvisos, que acontecem lá. Então, a gente abriu o Select, tem cinco anos já, que a gente dá aula em Itu, e assim, vem crescendo cada vez mais. E quem pode participar, qual é o critério para participar, como fazer? É muito simples, você que quer ser ator, e o legal, o fundamental de fazer o teatro, não é só para quem, ah, eu quero ser ator, eu quero fazer novela, eu quero fazer filme, o teatro, ele acaba ajudando você, na verdade, com uma forma de terapia, um trabalho, falar melhor, comunicar melhor, palestra. no próprio trabalho. Exatamente. Na vida profissional, empresários hoje, buscando o seu corpo. Ideias, as pessoas hoje em dia, procuram o teatro para ter ideias também, então isso é muito legal. Então você, que não precisa ser, ah, eu quero ser ator, não precisa procurar nós mesmos, o teatro em Itu, só para ser ator. Pode ser ator também, e trabalhar também, esse lado, quero aprimorar mais, alguns conhecimentos. Então você, que a partir de sete anos, quer fazer aula de teatro, pode nos procurar, nas redes sociais, que é teatro nós mesmos, ou no Instagram também, teatro nós mesmos, a partir de sete anos, que é infantil, depois tem adolescentes também, podem fazer teatro, que eu comecei na minha adolescência, e foi descobrir coisas maravilhosas, coisas espetaculares, e desenvolvi coisas que não tinha, eu era muito tímido na escola. E os velhinhos igual eu assim? Tem também, tem também, tem, tem, até 105 anos, tem lá, tem também. Então, a cultura é isso que é gostoso, tem lugar para todo mundo, sempre é hora, mas também existem desafios. Quais são os desafios hoje, da nossa cultura, do teatro, dos curtas, qual o desafio hoje, meu amigo? O maior desafio da cultura hoje, é manter, os espetáculos teatrais, em Itu, porque a gente depende muito, de parceiros, isso é muito complicado, as aulas, graças a Deus, está indo muito bem, a procura está sendo muito grande, todos os cursos, estão com um número grande, de pessoas, e procurando cada vez mais, para fazer teatro, porque as pessoas procuram, por conta disso mesmo, mas a dificuldade hoje, de cultura, de curtas, metragens, são incentivos, de se manter o teatro, porque o teatro, nós mesmos, ele é mantido, pelo Juliano Mazur, que é meu sócio, irmão, parceiro, de coração, ele, um grande abraço, Juliano, parabéns, parabéns, parabéns pelo incentivo, aí viu, e aí, o que falta são parceiros, como nós temos alguns parceiros, até, no teatro, que acabam nos ajudando, como a Sigma Six, uma série de pessoas, que faz acontecer, a arte em Itu, que sem eles, não faz nada. Eu vou te interromper aqui, porque você falou, algo que eu acho interessante, que a procura, tem sido grande, é isso? Sim. Para as pessoas, o que que você, qual o perfil das pessoas, que tem procurado hoje? Olha que interessante, foi muito bem se falar isso, comentando até com o Jean, que a gente achava, que o pessoal procurava o teatro, para que, ah, eu quero ser ator, eu quero subir no palco, eu quero fazer novela, eu quero fazer isso, e é o contrário, 80% das pessoas, que procuram o teatro, é realmente, para trabalhar, timidez, usa o teatro, como forma de terapia, para extravasar mesmo, para, porque tem uma vida super corrida, ou está com um problema em casa, e aí ele precisa de uma coisa, uma válvula de escape, e aí ele descobre, olha que louco isso, ele descobre o talento que ele tem, e aí, porque ele vai para o palco, não faz só aula de teatro, ele vai para o palco apresentar, tanto no meio do ano, quanto no final do ano, tem uma programação, e aí eles se encontram, no teatro, e aí ele conhece pessoas, faz amizades, ambiente corporativo também, exatamente, fazemos muito isso, tanto que eu vim, eu tive um evento hoje, e vim para cá voando, correndo, que bom, e falando em programação, eu estou aqui, você carinhosamente nos convidou, traz aqui a programação de março, com quatro espetáculos, é isso? Exatamente. Quatro espetáculos, você já passou por isso, certo? Aqui, daí tem mais, alguns, terra desmedida, desmedida, isso, a farsa d'água também, a farsa d'água, e será que? Ah, e a outra aqui, será que ele é? Está aqui, agora quero mostrar para você, esse convite, acontece de, do dia 4, até o dia 26 de março, é isso? Exatamente, no teatro? No teatro nós mesmos, nós mesmos, porque qual é a programação de nossa finalidade? É levar a cultura para a cidade de Itu e para a região, e a gente fortaleceu os grupos da cidade, o grupo de Itu e da região também, então o teatro nós mesmos, o que foi um grande sonho que nós tínhamos há 12 anos, e o teatro está há um ano e meio lá, que a gente decidiu, junto com parceiros, e fizemos empréstimo para construir esse teatro, reformar esse teatro, e aí a gente falou o quê? Todo final de semana tem um espetáculo diferente. Qual a capacidade do teatro? 118 lugares. Como é que faz para conseguir o bilhetinho, lá o convitezinho? Pode estar comprando pelo WhatsApp, que é 11-996-98-0208, ou pelas redes sociais também, que é Teatro Nós Mesmos, tanto no Facebook, como no Instagram também, e aí todo mês tem programação nova. Aqui parece que o maior gênero aqui é a comédia, é isso? É, os três primeiros são comédias, o último é um drama, belíssimo, dirigido pela Regina Rebelo, muito legal, e o mês que vem entra a peça Por Que Os Homens Mentem. Ótimo, então acho que aqui o excesso de comédias é por causa do seu primeiro papel. Pode ser, é que tu tem muito grupo de comédia. Mas é bom, é bom demais rei e descontraí. Gente, receber essa pessoa simpática, carismática, talentosa, vencedor na vida, que tem esse ar leve e solto de viver. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Cristian, Hilário, sucesso. Conte com a TV. Obrigado, obrigado pelo carinho. Estamos sempre juntos aqui, Carol, Marcos, a equipe ama divulgar a região e que os talentos que nós temos. Muito obrigado. Eu agradeço. Ó, agradecemos imensamente, Cristian, Hilário, você que está aí, não saia daí. É um breve intervalo e voltamos já. Espero você. Tchau. Aqui cabem dezenas de horas de quimioterapia. Aqui uma estrutura com capacidade para atender centenas de crianças. Aqui cabem os medicamentos de que elas precisam. E aqui cabem você e a sua solidariedade. Participe da promoção Acelera GEPAS. Você ajuda a salvar a vida de centenas de crianças e ainda concorre a um Hyundai HB20 zero. Compre seu cupom no GEPAS e até dia 29 de abril. Toda renda será revertida para o hospital. Participe. Vitória GEPAS. Programa em pauta aqui de volta. Olha só, e você sabe que neste momento é hora de sairmos do estúdio e ver o que acontece de melhor em nossa região. Portanto, Agenda Regional. Em Itu, o espetáculo nordestino Terra Desmedida vai ser apresentado no Teatro Nós Mesmos neste fim de semana. A peça é um drama nordestino que traz questões atuais sobre o amor e a sexualidade. A história é contada por dois narradores que mostram a vida de um casal de lavradores nordestinos que se conhecem e começam com um flerte e ali criam uma linda história de amor. Mais informações sobre a peça Terra Desmedida você obtém pelo telefone 11 40 24 08 52. Em Sorocaba, na próxima sexta-feira, o grupo Beatles Forever se apresenta no Teatro Municipal Teotônio Vilela. Beatles Forever é um espetáculo musical que conta em detalhes a trajetória da banda mais importante de todos os tempos, os Beatles. Beatles Forever foi a primeira banda cover a surgir no Brasil e seu exemplo foi seguido por inúmeras outras bandas do cenário musical nacional. Outras informações você obtém pelo telefone 3238 2222. Ficou por dentro? Isso mesmo, a TVR. A gente acredita em vocês. Força aos nossos talentos, aos artistas, pessoas que desenvolvem com a maior habilidade do que faz. Portanto, falando em região, olha só quem eu recebo. Secretário de Turismo da cidade, da Estância Turística de Itu, Vinícius Salton, seja bem-vindo. Muito obrigado, Júnior. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, secretário. Prazer é todo nosso recebê-lo aqui. Itu, uma cidade muito importante que faz parte da região metropolitana. Estância Turística do Estado de São Paulo, um potencial república do Brasil. Quanta coisa. Como é que você se sente hoje sendo responsável por incrementar o turismo lá em Itu? É muito prazeroso, muito gratificante estar à frente do turismo de Itu agora. E exatamente por isso mesmo que você disse, de tanto potencial que tem a cidade, seja no turismo religioso, berço da república, do exagero, rural, é uma cidade que tem muitas vertentes e nós vamos explorar cada vez melhor o turismo da cidade de Itu. Falando em exagero, a nossa equipe aqui, a Jú, toda a produção, trouxeram seu currículo. Graduado em publicidade e propaganda pela Faculdade Prudente de Moraes, formado pelo Conselho Regional de Corretores também, de imóveis, Masterchef, Masterchef, também atuando na questão de toda a construção civil, empreendimentos. O currículo também é grande assim, né? Ah, quem a gente quer de Itu, tudo tem que ser grande, né? Já que na altura não deu pra crescer muito, a gente tentou aumentar o currículo aí e agora desenvolvendo um papel tão importante de secretário de turismo da cidade de Itu. E nesse perfil, tudo isso aqui com certeza tem ajudado em muito você a mobilizar a cidade, a motivar a cidade, impulsionar a cidade a preparar-se cada vez melhor para receber os turistas. Sim, esse é o nosso grande objetivo, é estar recebendo muito bem e, como você mesmo disse, com esse currículo tentar fomentar todo o trade de turismo de Itu para excepcionar bem os turistas que vão bastante para a nossa cidade. A questão do exagero. Parece que é a chave aí que aciona o mecanismo das pessoas querem conhecer. Surgiu, parece que uma brincadeira, a questão... Mas pegou. Itu é a cidade do exagero. Sim, sim, graças ao Simplicio, que desde a época da Praça Nossa, né? Na TV Record, depois na CBT, ele fomentou bastante essa parte das cidades do exageros. Nós temos hoje o Orelhão e o semáforo gigante na Praça da Matriz e temos também, convidando a todos para visitar a Praça dos Exageros, onde nós temos vários aparelhos gigantes lá, muito interessante essa população que vai bastante nessa linha do exagero. Eu gosto muito de tu. Acho uma cidade, primeiro, que ela está com uma população de em torno de 150... 168 mil habitantes. 168 mil habitantes. Tem um belo clube de futebol. Sim, o Ituano, muito bem estruturado pelo meu amigo, o presidente Ricardo Jordani. Ricardo Jordani, que parabéns. Manter futebol hoje na elite do futebol paulista não é fácil. Sem dúvida. Com apoio também citado o Juninho Paulista, o gestor do clube, que sem ele nada seria possível. É, isso já é um mérito. Além disso, o comércio ali em torno da praça também vende as coisas do exagero, não é isso? Sim, as lembranções, eles vendem tudo o que existe, tudo o que é possível da parte do exagero. Tudo de lápis gigante, borracha, pente. É muito interessante. Os turistas gostam muito de comprar também isso aí. Sem falar da gastronomia. Ali tem o alemão, tem outros restaurantes, tem tanta coisa, chocolate, tudo isso. O que agora conta para a gente e aproveita e motiva o nosso telespectador a conhecer. Ah, a crise está brava, não dá para sair para o exterior, não dá para ir para o litoral. Mas aqui na região metropolitana temos uma instância turística que tem muita coisa boa a oferecer. Com certeza. A gente tem muita opção a oferecer, como você mesmo disse. Seja na gastronomia, no tradicional bar do alemão, filha parmegiana, como diversos outros excelentes restaurantes. Restaurantes de fazenda, comida caipira, muito bom também. E é, além de outras, turismo religioso, igrejas belíssimas. E tu, a igreja matriz é o maior acervo do barroco paulista. Que é imperdível. A igreja está toda sendo restaurada. Vale a pena conhecer. E além de toda essa atrativa de culinária, história da república, que tem um museu que é algo fantástico, também temos lazer. Temos bastante eventos. É isso? Sim, sim. Nós temos lazer, nós temos os parques da cidade, que nós estamos contas da Praça das Crianças, a Praça dos Exageros, que eu citei agora. E nós estamos fazendo bastante eventos. Nós fizemos o aniversário da cidade, agora passou o carnaval, mas fizemos um belíssimo carnaval retrô, que a gente chamou dessa maneira, resgatando as tradições de tu, com banda de marchinha no coreto. A população aderiu, adorou o evento. Foram mais de 15 mil pessoas nos quatro dias de carnaval. E agora vem os próximos, que a gente está planejando com muito carinho para agradar toda a população e os turistas que vão visitar a cidade de tu. Secretário, vamos lá, está falando aqui para a nossa região. E no âmbito nacional, como é que você vê hoje e tudo dentro da área do turismo? Como é que você vê e tudo? O que vocês estão fazendo de diferente? Já há um passo nessa direção? Então, nós estamos, na verdade, nosso projeto do turismo é um pouco diferenciado, acredito que em quase todas as cidades do Brasil. Porque Itú já tem muitas atrações turísticas. O que nós vamos querer dessa vez é resgatar o orgulho do Ituano pela cidade de Itu. É o pertencimento. É a própria população de Itu fazer parte dessa história e vender junto com a prefeitura todos os atrativos que a gente tem, todo o orgulho que ele tem da cidade. E aí sim, nós queremos vender para todo o Brasil e visitar a nossa belíssima cidade e conhecer todas as atrações que nós temos. Você é um secretário jovem. Acho que no poder público é a primeira participação? Primeira participação. Secretário mais novo do governo. Jovem, novo, nesse tempo que nós estamos, é de transição, em que hoje a sociedade, isso é uma matéria recente, a sociedade, os empresários jovens primam pela ética, pelo respeito e pela responsabilidade. Estão falando que as próximas gerações vêm assim de uma maneira muito boa. Então, parece que querem realmente. Como é que você encarou esse desafio? Foi muito gratificante mesmo. Concordo plenamente com você nesse sentido. Foi um orgulho o prefeito Guilherme ter me convidado para ser secretário de turismo. Fiquei muito lisonjeado. Encaramos de frente, acho que essa parte é uma nova tendência dos governos e do pessoal jovem mesmo. E nós estamos fazendo com muita austeridade financeira os eventos do município. Nós temos muito orgulho em falar que o carnaval não teve nenhum gasto para a prefeitura, o aniversário da cidade, os outros eventos a gente reduziu mais de 50%. Então, com muita austeridade, muita criatividade, nós estamos pensando no novo formato de turismo e no novo formato de governar a cidade de Itu. Vocês parecem que não estão esquecendo de nenhuma área. Falamos aqui da marca da cidade do exagero, das praças, dos eventos, em uma área que vocês aplicam bastante atenção também no turismo rural. Rural, sem dúvida. Por turismo rural, a gente tem várias fazendas antigas, da época do café, de várias outras épocas. Temos a Fazenda Maeda, um grande polo nacional de eventos e um grande parque. Fazenda Capuá, Fazenda Canaverde, Limoeiro, enfim, não dá para citar todas, que são várias, com potencial enorme e que o turista do estado de São Paulo realmente adora. Essa pegada desse turismo rural é muito difundida. Você falou do Maeda. O Maeda tem tido uma repercussão até internacional dos grandes eventos que aqui, Itu, vem sediando. Com segurança, com tudo. E também há uma preocupação, é lógico, a capacidade hoteleira não é para tudo isso. Mas também fizeram um trabalho muito grande na área do camping. Não, a Fazenda Maeda realmente é um case de sucesso para Itu e para o Brasil inteiro, com grandes festivais que eles recebem, o camping, a Fazenda, o Pesqueiro. É um parque aquilo lá, no Parque Maeda, aquele céu, realmente é impressionante. E ficamos muito felizes que seja em Itu, quem também mais vai mais um convite. Quem não conhece, vá conhecer a Fazenda Maeda, é um parque Maeda que é muito bom lá. Olha só, recebi aqui carinhosamente, ele que é secretário de turismo, Lazer, eventos na cidade de Itu, Vinícius Salton. Foi um prazer tê-lo aqui conosco na TVR, no programa Em Pauta, comigo, Júnior, e com vocês, telespectadores, que com certeza, eu tenho certeza que a nossa produção, ela deixa mais bonito o programa ainda, colocando imagens, mostrando a logística que é perto aqui de toda a cidade. Está muito bem situada em Itu, muito obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço, Júnior, o convite, foi muito legal participar, muito bom. Convido novamente todos vocês para ir para Itu e obrigado pela oportunidade. Olha, torço cada vez mais por você, parabéns ao prefeito pela escolha do secretário, colocar a gente jovem, assim, com dinamismo, com força, vai motivar a cidade. Turismo também é cultura, tem que trazer, desde aquela pessoa que está lá, é o que mais emprega, que todos aqueles que estão dispostos a querer vencer na vida, têm espaço, está certo? Com certeza. Obrigado, meu querido. Obrigado a você. Deus abençoe bastante. Gente, é assim, desse modo, o programa Em Pauta chega ao final, ponto final dessa edição. Convite para conhecer Itu e para que você fique com a boa e bela programação da TVR, a TV que mais cresce na região. Valeu, até o próximo. Mais uma vez, secretário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.